O seu programa 100% Realidade está na 20ª Delegacia, no Gama, onde dois homens foram presos, acusados no envolvimento com tráfico de drogas em Santa Maria. Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer, eu entro de serviço e faço uma oração. Brunoso, policiais militares da Rotam faziam patrulhamento pela região da QR-402 em Santa Maria, quando avistaram dois homens, um de 34 e outro de 20 anos. Eles estavam sentados na frente de uma casa, fazendo uso da famosa maconha. Os policiais militares realizaram a abordagem, em cima de um tanque de lavar roupa, uma bolsa, e nessa bolsa, várias porções de drogas. Onde do portão foi possível avistar em cima de um tanque, uma mochila já com a presença de algumas porções de droga, assim, similar à maconha, que depois foi constatado que era maconha. Um cheiro também muito forte, então foi feito contato com a proprietária da residência, onde esse indivíduo residia, inclusive que era a mãe e os pais do detido, que foi autorizado a entrada, então foi realizada a busca na residência. E nessa mochila estavam algumas porções de droga e no quarto desse indivíduo tinha várias porções de maconha, totalizando aí um quantitativo de 20 tabletes de maconha, além de duas balanças de precisão, quatro porções de cocaína, uma agenda para anotações e vários papelotes, tesoura, apetrechos para a traficância. Somente um deles, o homem de 34 anos, resolveu assumir toda a parada. Diz que a droga pertencia a ele. Eles foram trazidos para a 20ª Delegacia de Polícia, aqui no Gama. O homem de 34 anos responderá pelo tráfico de drogas e o de 20 pelo uso de drogas. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro.